Graça e paz meus queridos irmãos, eu vos convido nesse momento a abrir a Bíblia no livro de Números, no capítulo 17, vamos ler do versículo 1º ao 5º, Números capítulo 17, onde está escrito assim Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, doze bordões, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão E os porais na tenda da congregação, perante o testemunho onde eu vos encontrarei O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós Versículo 8º, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho E eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara e tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas Amém? Nós vemos que isso aqui acontece durante a caminhada de Israel, do Egito para Canaã Era um momento difícil, era um momento de problema de liderança, porque o povo não estava aceitando a liderança Nós vemos que já tinha acontecido no capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão Já tinha havido outras rebeldias e já tinha visto muita morte, famílias enterradas vivas, uma confusão Deus disse, chega! Moisés, você vai, não são doze tribos? Cada tribo tem o seu príncipe e o seu nome Tem, então cada príncipe ele tem o seu cajado, que é um pedaço de madeira, uma vara de madeira Então, você vai pedir a cada um desses príncipes ou chefe de tribo E você vai pedir que ele coloque no cajado dele o nome dele e o nome da tribo São doze tribos, doze príncipes, doze cajados Eles vão entregar para você e você vai trazer esses doze cajados e botar diante do testemunho Lá dentro da congregação O homem que eu escolher para a liderança O cajado dele vai florescer Moisés falou que todo mundo recebeu os cajados de todos com o nome e o nome da tribo Botou de noite, diante do testemunho, dentro da tenda da congregação De manhã, todo mundo lá fora Moisés entrou na tenda da congregação e saiu de lá com os doze cajados Onze estavam secos do jeito que entraram Um havia florescido Um havia florescido e já dava até fruto Nós pensamos De quem foi o bordão que floresceu O de Arão Você já pensou o susto que todo mundo tomou? Porque Arão não tinha um currículo Que fosse uma beleza O de Arão Lógico que Deus não escolhe os líderes porque eles são perfeitos Não O currículo de Arão incluía o fato De ele ter Organizado O pedido ao povo ouro Ele fez o bezerro de ouro Para Israel adorar Ele construiu o altar Ele proclamou o convite para a adoração O Arão Irmão de Moisés E ele ainda se defendeu Quando Moisés falou com ele e disse Não O povo me deu ouro Eu joguei no fogo Saiu esse bezerro Mas onde já se viu isso? Você vê o caráter deste homem lá em Êxodo 32 No versículo 24 Joguei o ouro no fogo Saiu esse bezerro Onde já se viu isso? Mas é o que ele disse Você Escolheria alguém assim para trabalhar com você no seu ministério, meu irmão? Chamaria alguém aí para lhe acompanhar Uma pessoa com esse caráter Que não assume responsabilidade O irmão subiu para estar com Deus Ele aqui já se misturou na perversão toda E acabou com isso E supon que Deus Ouve o grito do coração E vê as qualidades que ele quer usar Para cumprir a sua meta Deus plantou uma semente em cada um de nós E ele quer ver essa semente brotar E prosperar para a glória dele Deus não desiste do que ele faz Ele semeou na sua vida Ele quer colher Agora Onde o bordão de Arão floresceu? Na presença de Deus Ah O bordão dele era sempre um bordão seco Igual a todos os outros bordões Quando entrou na tenda da congregação Seco Igual Deus mandou até botar O nome da tribo E o nome do líder Para poder diferenciar Porque senão ia misturar um com o outro Mas no outro dia de manhã O dele era diferente O dele era um bordão vivo Um bordão Que tinha Que inchou Produziu flores E já dava frutos Por que é Que entrou igual E saiu diferente? Por causa Da presença Do Senhor Uma coisa Nós precisamos Aprender Existem coisas Que só florescem Na presença De Deus No caso de Arão Foi o bordão Só teve vida Na presença De Deus No tabernáculo No encontro Deus diz no versículo 4 Onde eu vos encontrarei Deus tem Algo plantado Na sua vida Deus lhe chamou Por uma vocação Mas a sua vida Pode estar igual A vida de todo mundo Seca Sem nenhuma produtividade Sem nenhum brilho Sem nenhuma beleza Por quê? Porque as coisas De Deus Florescem Na presença De Deus A partir de lá Tudo começa Em Deus E tudo se desenvolve A partir Da presença De Deus Você Tem estado Na presença De Deus Olha a diferença Que fez Uma noite Na presença De Deus Naquele bastão Aquele bastão Representa A vida De Arão Eu lhe pergunto Quando O bastão Floresceu Durante a noite Na escuridão Passou A noite A escuridão Nós vemos Que quando Deus fez A luz A Bíblia diz Que foi o primeiro dia Luz Dia Trevas Noite Assim Fez tarde E manhã O primeiro dia Deus Começa O nosso Dia Com uma Experiência De noite Tem uma Noite E começa O nosso Dia Passou A noite Na presença De Deus Mas o que é a noite Noite é o momento Em que nós não vemos nada Não sabemos onde botar o primeiro passo Não enxergamos nada Estamos cercados De escuridão Não discernimos Não discernimos Quantas vezes Você está assim na sua vida Você não sabe Para onde se mover Qual o primeiro passo Você só sabe Que não deve Ficar parado Mas qual o primeiro passo Para onde eu vou Qual a direção Como fazer É noite Você não tem discernimento É noite Você não enxerga Porque é noite Você pode pisar Num buraco Quebrar a perna Você pode chutar Uma cadeira Porque você Está na noite Para a sua fé Florescer Primeiro terá Que enfrentar A escuridão Que estará Sempre Incubada Entre o amanhecer E o próximo Amanhecer Nessas horas É que você Tem que ficar Permanecer Diante de Deus O bordão De arão Permaneceu Diante de Deus Nas horas da noite Na escuridão Permaneceu Não saiu de lá Ninguém tirou Deus disse Porais os bordões Perante o Senhor Na tenda do testemunho Onde eu vos encontrarei Porque é lá Que eu estou Lá é o lugar A fé Meus irmãos Germina Na adversidade E se tentamos Escapar Podemos Desculpe Perdemos a oportunidade De entrar Em lugares Mais altos No reino Temos que desenvolver Perseverança Como vamos Desenvolver Perseverança Se Nós não temos Que enfrentar lutas Há quem Acha que o crente Não tem que lutar Só pode ser doido Nós precisamos Saber Que o lugar Onde começamos É de onde Saímos Viemos De Deus Somos Peregrinos Nós viemos De Deus Nós voltamos Para Deus Nós temos Uma origem E temos Um destino E sabemos Quem somos Filhos De Deus Quando o anjo Anunciou a Maria Embora Eu não acredito Que ela estivesse Orando para ser A mãe do Messias Mais Quem sabe Ela disse Seja feita Em mim A tua vontade Seja feita Com tudo Que ela teria Que enfrentar Porque era prometida Para José Porque era virgem E ia engravidar Ela disse Seja feita Segundo a sua palavra Pronto Que maravilha Que fé Daquela moça Que disposição Quando o anjo Falou para Zacarias Que ele Ia ter um filho Ora Zacarias já devia Orar por aquilo Tanto tempo Ele era um sacerdote No templo Ele estava no seu turno Quando o Gabriel Chegou lá e falou com ele A esposa dele Já era uma mulher De idade Isabel Pois é Ele orava E Diante de um impossível E Deus trouxe Maria talvez não Pedia a Deus Pela vinda do Messias Mas não sabia Que ia ser do ventre dela Deus Tem Coisas Novas Para lhe anunciar Na presença dele Deus Quer fazer Uma maravilha Na sua vida A partir da presença dele Você precisa saber Que tudo começa No começo Você começou em Deus Então nunca se esqueça De que você precisa Ter um tabernáculo Um lugar de encontro Com Deus Na sua casa Quando Deus lhe dá Aquele trabalho Que você sempre quis A partir do tabernáculo Quando Você encontra O relacionamento Dos seus sonhos Deus Que deu A oportunidade A oportunidade ministerial Que você Nem pensou Que ainda teria Deus Quando é hora dele Tudo se cumpre A oração Foi feita A Ele Você falou Com Ele Deus Leva você A sério É preciso Que você Saiba Que Deus Não brinca Ele Leva você A sério Ele Leva a sério As coisas Que você Diz a ele Ele Leva os seus Pedidos A sério Se o pedido A resposta For prejudicial Ele diz não Ou ele diz sim Ou ele diz Espera E no tempo Certo Vai se cumprir Porque Deus Trabalha com Plenitude De tempo Ele estabelece O tempo E naquela hora Vai se cumprir Porque ele é O todo poderoso Portanto Deus plantou Sementes na sua vida Para a glória dele Tem que germinar Tem que florescer Tem que frutificar A partir Do tempo Que você Gasta com ele Nunca se esqueça Disso Amém Que Deus Nos abençoe E nos guarde Que faça Resplandecer O seu rosto Sobre nós E tenha Misericórdia De todos nós Amém